Seus Cunha, me diga mais. 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 Vila Verde e Boqueirão. Esse camisinha também seria um dos líderes de uma facção criminosa, por isso todo esse aparato policial, mais de 800 policiais, e como você vê nas imagens ao vivo, os helicópteros do Graé, às 7 horas e 29 minutos, sobrevoando a área. Por isso mesmo esse camisinha está sendo tão procurado, comandado de prisão, expedido e tudo. Por quê? Ele teria herdado a administração, vamos dizer assim, entre aspas, das bocas de um traficante, o Val Bandeira. O José Vando Bandeira, conhecido como Val Bandeira, está preso, cumprindo pena por tráfico de drogas lá em Catanduvas, no Paraná, presídio de segurança máxima. O camisinha também tem fama de matador, violento, cruel, miseravão, viu? E tem vários inquéritos em andamento relacionados a ele na 28ª delegacia, a delegacia do Nordeste. Na rua, ou nas ruas aí, na comunidade do Nordeste, disse que o camisinha é temido, exatamente, pela crueldade. Há informações ao vivo de que ele morreu. Informações da produção, não é? Do programa Se Liga Bocão, que com certeza, depois do Varela, Varela começa ao meio-dia, na sequência vem Zé Eduardo com o Se Liga Bocão e detalhes, todos os detalhes, sobre a morte do traficante camisinha no decorrer, na programação da TV Itapuã. O que a gente sabe é que ele morreu. Deu entrada no HGE, depois de ser baleado em confronto com a polícia e morreu. São as informações da produção do Se Liga Bocão, mais detalhes com o Zé Eduardo mais tarde, e também com o Varela ao meio-dia. Agora, o que a gente sabe é que o povo aí todo tinha medo desse camisinha, viu? Ele disse que matava de maneira cruel, não é, Vinícius Cunha? Olá. Vinícius? Oi, Daniela, nós estamos ao vivo aqui, nessa operação que está sendo realizada no Nordeste, na região do Nordeste da Paulina. Eu estou aqui ao lado do tenente Dmitry, da Polícia Militar, que está comandando, assim, o Esquadrão Águia, que está comandando essa política aqui, nessa região onde estamos. Dmitry, qual o objetivo desse trabalho que vocês estão realizando aqui? Bom dia. Bom dia. O objetivo, no caso do Esquadrão Águia, nós estamos fazendo aqui um policiamento ostensivo de trânsito. Nós estamos abordando, principalmente, motociclistas, para orientar a utilização do capacete e para coibir o tráfico de drogas, de pacientes e de uso de armas de fogo ilegal. a gente está fazendo essa operação para diminuir a população dessas armas e das drogas. Silêncio, essa operação começou aqui às 4 horas da manhã, faz parte de uma operação maior que está realizada em toda a região. Foi encontrado alguma ocorrência nessa área que você fez? Na minha área, exatamente não, mas já chegou a informação para mim que em outra área já teve um mandado. A operação é basicamente isso, o cumprimento de mandado de prisão. E aí a operação está sendo conjunta a Polícia Civil e Polícia Militar para cumprir aproximadamente 30 mandados de prisão e tentar acabar com as bocas de fumo, consumo de drogas e apreender as armas ilegais que tem aqui na região. Agora foi confirmado mesmo que em algumas voltas, que houve tráfico de tiros, tráfico de recebido dos policiais atiros. Exatamente, chegou aqui a informação para mim que já houve um confronto e que teve um estado avaliado. Agora, se ele está vivo ou não, eu não sei informar. Só chegou para mim que teve um confronto já e que houve prestação de socorro, mas está vivo ou não, não sei informar. E essa operação começou cedo mesmo? Começou cedo. Nós tivemos uma reunião bem cedo no Departamento de Apoio Logístico. A gente fez, passou as informações, recebemos as informações do Comando Geraldo, do Coronel Milton Reis Mascarinha, que passou para a gente as diretrizes. Nós agora estamos fazendo o planejamento que nos foi passado. Muito obrigado, Tenente Edmitte, que continua aqui nessa operação do NER que nós estamos mostrando ao vivo aqui no Bahia Noir, agora às 7 horas e 33 minutos. E como ele acabou de falar aí, o cumprimento de 30 mandatos de prisão aqui em toda a região do Nordeste de Maralina, além dos mandatos de apreensão de drogas, armas e veículos. E segundo as informações, Vinícius Cunha, são três mortos até agora nessa operação, deflagrada por volta de 4 horas da manhã de hoje. Sexta-feira, no Bocão, você vai saber todos os detalhes. Lembrando também que hoje tem o Balanço Geral Especial. Vai ser da Boca do Rio, direto da Boca do Rio ao meio-dia, grandes atrações, serviços de graça e, é claro, as informações. E logo depois, a partir de uma hora da tarde, tem o Se Liga Bocão com Zé Eduardo, que vai trazer mais detalhes. E agora você está assistindo ao vivo uma operação policial, são 7 horas e 34 minutos, acompanhada de perto. Está vendo? Do lado direito da sua tela, nosso link móvel, mostrando a abordagem policial aí no Nordeste de Maralina. E você também, do lado esquerdo da tela, vê o nosso helicóptero, acompanhando os helicópteros do GAER, da Polícia Baiana, em operação. Em busca desses acusados de crimes absurdos na região do Nordeste de Maralina. E repito, o Camisinha morreu em confronto com a polícia, segundo informações que nós recebemos agora, através da nossa produção. E esse Luiz Fernando, a anunciação da cruz, o Camisinha, seria o controlador de mais de 60% das bocas de fumo no Complexo do Nordeste, que inclui várias comunidades. Vale das Pedrinhas, Santa Cruz, Chapada, Areal, Vila Verde, Boqueirão. E por lá, disse que o Camisinha tocava o terror. Esse Camisinha também seria responsável por uma chacina em Itinga, sabe? Em 7 de outubro. Enfim, muitos crimes, ficha criminal longa. É aquela história, minha gente. Quem se envolve com o crime não pode esperar coisa diferente. A polícia baiana chega junto. Tem que chegar junto, porque a comunidade merece. A comunidade precisa, sabe? Como é que o trabalhador vai viver dessa maneira? Acuado pelo traficante, não é? A gente tem que se trancar em casa e o traficante ficar do lado de fora? Não, não senhor, não é assim é que não. Olha aí a polícia trabalhando. Mais de 800 policiais envolvidos nessa operação, que você está assistindo ao vivo no maior jornal da Bahia. O Bahia no ar. De 6h30 às 8h40. Com essa possibilidade de mostrar pra você. Esse é um sobrevoo na área do Parque da Cidade, que é limítrofe. É uma região que faz fronteira, vamos dizer assim, com o bairro da Santa Cruz. E olha como é a topografia. Casinha com casinha, viela com viela. É fácil das pessoas se esconderem por aí. Por isso mesmo, a polícia preparou esse aparato todo, pra conseguir, com segurança, para a comunidade realizar a operação e prender quem tem que ser preso. Tirar de circulação quem tem que ser tirado. E quem sabe ajudar os nossos jovens, não é Vinícius Cunha, a sair desta porcaria que pode ser a droga. Diga, Vinícius. Exatamente, Daniela. Esse é o grande esforço, né? Fazer, inibir com que o tráfico de drogas haja nessas regiões tão populosas da cidade e tem muitos jovens. Aqui continua a operação do Esquadrão Águia da Polícia Militar, nesta região do Nordeste da Maralina. Militais estão fortemente armados e estão abordando motociclistas e veículos que passam aqui, Daniela. E, neste momento, nós vamos deslocar deste ponto que nós usamos pra outros locais aqui do Nordeste de Maralina, graças ao nosso link móvel, pra gente procurar outras equipes que estão realizando aí o trabalho, essa operação aqui no Nordeste de Maralina. Nós estamos nos deslocando aqui e daqui a pouco nós voltamos com outras informações. Pois é, nós estamos por terra, pelo ar, acompanhando a operação policial, sabe? que cumpre e visa cumprir mandados de prisão. Olha aí, esse é o camisinha, são 7 horas 37 minutos. Esse, segundo as informações aqui da nossa produção, que atua com brevidade, só aqui na TV Itapom, esse morreu. Agora de manhã, em confronto com a polícia. Foi baleado, porque quando a polícia desce o morro, quando a polícia desce a boca, o que é que acontece? O traficante quer receber atiros, né? Quer receber com bala. E, logicamente, a polícia não vai aceitar isso, entrou em confronto com a polícia e acabou morrendo. Deu entrada no HGE, ainda com vida, mas segundo as informações da produção do Se Liga Bocão, morreu, agora há pouco, viu? E lembrando que aqui no Bahia Noir, você fica sabendo tudo em primeira mão. Essas são as imagens de camisinha, numa das últimas aparições, não é? Vamos dizer assim que ele fez, esse camisinha que é considerado miserável, lá do Nordeste de Maralina, porque matava de maneira muito cruel. Todo mundo com medo, todo mundo apavorado. Nossa produtora Dil Santana foi a primeira a receber essa informação aqui na TV Itapuã, e a gente já abriu o jornal falando disso. Portanto, você que assiste a TV Itapuã, o maior jornal da Bahia, sabe tudo o que acontece na sua cidade. Olha aí, carros descendo também, para verificar onde é que essas pessoas podem estar escondidas, esses acusados de crimes bárbaros, tráfico de drogas, homicídios, chacinas, assaltos, enfim. Você sabe que a engrenagem do crime é retroalimentada de diferentes maneiras. O assalto a banco alimenta o tráfico de drogas, enfim, são várias formas. Então, quando você desarticula uma quadrilha de traficantes, certamente desarticula outras formas de crime também. E aí você vê como também a polícia precisa ter cerimônia para trabalhar, porque a área tem uma topografia acidentada. Olha aí, casinha com casinha, vielas, muitas árvores do lado do Parque da Cidade, região limítrofe com Santa Cruz. E esse é um bairro composto, em sua maioria, por trabalhadores, que merecem esse respeito, sabe? E que merecem esse tipo de operação que você está vendo ao vivo. Imagens ao vivo do nosso helicóptero, helicóptero da Rede Record, comandante Gamberoni, cinegrafista Robson de Jesus, acompanhando agora o sobrevoo às 7 horas e 39 minutos do helicóptero do Graer. Lembrando também que essa região Nordeste Amaralina, ela é circundada, ela é cercada, sabe, de bairros nobres. De bairros nobres, porque o consumo de drogas pelo pessoal rico, segundo o secretário de Segurança Pública, é o que faz com que o tráfico se alimente. Está me entendendo? A pessoa consome e assim o tráfico vai continuar a acontecer. Por isso mesmo essas operações. E se fosse só o tráfico de drogas, né? Não é não, é muita coisa envolvida por trás disso também. Aliás, Felipe Brandão, muitas coisas ainda devem acontecer no decorrer dessa manhã, não é verdade? Com certeza, Daniela. Muitas coisas ainda devem ocorrer. Essa operação aí que está reunindo mais de 870 policiais militares e civis. O Coronel Mozart Santos está aí sob controle dessa operação. E vale destacar, Daniela, que a gente sabe que a nossa cidade de Salvador está pegando bons exemplos de outros estados. E aqui, já no próximo mês de abril, já deve ser instalado uma UPP, que é uma unidade de polícia pacificadora, assim como foi implantado lá no Rio de Janeiro inicialmente. A região do Calabá, ali em Jardim Apipema, é um dos primeiros pontos a ser instalada essa UPP. Mas, olha, Daniela, foi bastante debatido, está sendo também debatido, que essa região do Nordeste da Maralina poderia ser a próxima região a ser instalada uma unidade de polícia, né? Nessa região, porque a gente sabe que é grande o número de... o tráfico de drogas aí, os crimes, os números, os registros, vem aumentando a cada dia. Então, é uma forma para a gente tentar pegar bons exemplos de outros estados que funcionam, diminuindo, né, a criminalidade em pontos como esse, Daniela. Tem muitas pessoas do bem, muitas pessoas trabalhadoras, que realmente acabam pagando pela própria vida quando esses criminosos, como é o caso do Camisinha, que a gente recebe a informação que morreu agora no HGE, são esses criminosos que acabam tomando conta de regiões como essa e pessoas inocentes acabam morrendo. Então, uma UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, deve ser instalada sim, tanto na região do Calabar, quanto também nessa região do Nordeste da Maralina, mas só...